Vou mostrar pra vocês o antes e o depois do meu armário. Tá assim. As cores todas misturadas. E agora eu vou organizar ele por cores. E aí depois eu mostro pra vocês como ficou. Esse foi o resultado, como ficou a organização por cores. Comecei do preto. Depois o cinza. O verde. O marrom. O vinho vermelho. Laranja. Rosa. Azul. Beige. E branco. O do. Eu adoro. Obrigado.